Na madrugada do último sábado, um grave acidente aconteceu aqui no cruzamento do Anel Viário com a rua Ana Lúcia, no bairro Parque Brizon. De acordo com as informações, um jovem motociclista acabou perdendo o controle da motocicleta ainda por um motivo desconhecido e colidiu em cheio com o meio fio que fica aqui nas proximidades. Esse jovem, identificado como Jean Geraldo Moreira, de 24 anos, ele teve diversos ferimentos pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Euro, com ferimentos muito graves, inclusive chegando a ser entubado. Nessa ocasião, a polícia militar também foi acionada, esteve no local onde fez o isolamento até a chegada da equipe da perícia técnica. No local, foi possível analisar que a motocicleta ficou bastante avariada, principalmente os dois aros que acabaram quebrando com a força do impacto. Já na manhã de sábado, infelizmente, a notícia foi repassada aos familiares e amigos de que Jean havia perdido a vida nesta ocasião. Infelizmente, nos últimos dias, diversos acidentes graves como esse têm ocorrido no município de Cacoal e boa parte deles, as pessoas têm perdido a vida. Fica aí as condolências a todos os familiares ilutados e também aos amigos, inclusive ele era uma pessoa muito querida no município de Cacoal, ele trabalhava como delivery para uma empresa e tudo isso acaba que afetou diretamente alguns colegas. As imagens são de Ícaro Verde Lato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Ícaro Verde Lato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Ícaro Verde Lato e Jefferson Santos para o Comando Policial. As imagens são de Ícaro Verde Lato e Jefferson Santos para o Comando Policial.